Eu sei que a Milena tá contigo aí, Maia, certo? Pede pra ela me atender aí, mano, que ela tá fazendo bagulho feião, Maia, cês tão na praça, né? Sim. Suave, eu vou aí, eu vou aí, eu vou te falar, na tua frente você, como amiga, você... Zero? Morri. Que anagésico? Como é que... Ah, ele deita, que bonitinho ele. Deu sorte ainda, Rosa, quase eu desmaiei, já tô com pouca vida aqui, pô, tá louco. Tem um kitzinho não? Não, só tem anagésico. Tá, tá suave. Cadê a moto, Rinhão? Aquela moto que eu tava, 1.200? Não sei, você aqui trouxe pra cá, VK, ninguém vai sair com a moto não, mano. Não sei nem onde eu botei essa moto, hein. Mano, na moral, eu vou passar o que eu tenho aqui pra falar na cara da Milena, véi, que... Papo reto, ela tá prejudicando meus relacionamentos, entendeu? Tá, alô. Tá, alô. Só, já, já voltei rapidão. Mano, olha isso, cara. Sai do meio, Liromia. Nossa, o cara é super legal, é isso. Que isso, cara? Que isso? Uh, os amigos do China me deixaram com essa moto aqui, mano. Mano, esses caras tão de sacanagem comigo, véi. Não é possível não, mano, na moral. Aí, essa Emily aqui, ô. Papo reto, ela zaralhou, tchau. Ela tá me tirando pra otário, mano. Ainda meteu serinho, que hoje eu dormi mais cedo. Ah, tá, RS. Chama ali, chama. Bora ali, bora ali. Na sua amiga ali, ó. Ela tá o quê? Tá dormindo? Ela tá dormindo, sim. Ah, já sei bem o que ela tá fazendo. Ô, Milena, acorda aí, vai. E quem é esse feiozinho aqui? É o novo irmão namorado dela? Pô, essa mina namora com o irmão. Tu acha isso bonito, Maia? Eu não tô sabendo de nada, velho. Pois é, essa mina namora com o irmão, primo, tio. Mas ela falou pra mim que tava solteira. Vários bagulho feio. Não, ela fica direta aí, ó. Vou te passar a visão aqui. Você vai analisar com uma amiga aí. Você vai me dizer se ela tá certa, tá ok? Sim, tá. Fechou? Você é a irmã dela, né? Beleza, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui por base em dias, datas. Tá ok? Tá, tá ok. Milena... Tchu, 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 tchu... Pera aí. Ó. Nesse dia... Vou te mostrar, ó. Diz que não ama ninguém. Surta se me vê com alguém. KKKJ emojizinhos. Nesse dia aqui, ela foi lá na favela com o namorado irmão, que é essa mina aí, feão. Tava namorando o irmão. Feão. Feão, mano. Isso aí foi feão. Caralho, mano. Isso foi o bagulho mais feio que eu já vi da Milena. Feão. Ela namorou com o irmão dela. Dizendo ela, né? Era namorada. Irmão. Tá aquele meio esquisitinho? Suave. É. Namorou com o irmão. De boa. Entendi. Nisso aí, ela postou em direta para mim, certo? Não sei. Postou? Aqui no Instagram. No dia 14 de março. Show de bola? Vamos. Continuemos aqui. Vamos ver aqui outras fotos. Aí aqui, ela tava achando que iria ficar comigo. Aí ela postou. Tu sabe que eu sumo, mas eu volto. Suave. E é tudo em direta para ti. Tudo em direta para mim. Mas é fonte da sua cabeça? O próximo. Não. Isso aqui é verdade. O próximo. Tô contando as horas para ser só eu e você. Isso aqui foi porque eu dei uma chancezinha para ela no dia anterior. Aí ela achou que no outro dia eu ia dar moral. Não dei. Ela se arrependeu. Aí aqui ela já meteu uma de que tava namorando de novo. Ai, ai. Aí nesse dia aqui... Ah, peraí que eu acho que ela apagou. Peraí. Cara, calma aí. Tinha outra foto que eu acho que ela apagou, viu? Ah, tá. Aqui, ó. Essa. No dia que eu comecei a ficar com essa menina aí, ruiva, sabe? Essa que eu tava agora, esse M, certo? É. Escuta. Ela postou assim. No dia 25 de março. Que dia é hoje? Hoje é dia 29. Dia 25 de março... Calma aí, Milena. Não atrapalha. No dia 25 de março eu comecei a ficar com essa Emily aí, certo? Calma aí, Milena. 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 Mano, tu... Feão, feão. Tu namorou com teu irmão, cara. Tu namorou com teu irmão, pô. Feão. Feão. Tu namorou com teu irmão. Ó. Aí... No dia que eu comecei a ficar com essa menina, ela postou assim... É... Você era meu abrigo. E eu acreditei. Tipo assim, você viu, né? Começou lá no dia que o namoradinho dela... Eu vi ela com o namoradinho dela. Ela falou... Me surta se me vê com alguém. Nos outro dia eu dei uma chancezinha pra ela, ela já ficou todas querendo pra mim. E nesse dia... Meu Deus. Nesse dia que eu fiquei com a mina... Ela falou assim... Se era meu abrigo, eu acreditei. Calma aí, do médico. Calma aí. Qual é? Qual é? Fala aí. Você poderia doar um sanguezinho pra nós? Não, eu... Peso menos 50 quilos. Eu não posso doar, não. Ah, então beleza. Tenta, tenta. Consegue? Pois é, que eu vou terminar a história aí. Onde é que é o parafuso? Obrigado. Pode tirar o sangue aqui você? Nada. Consegue uma doação pra nós, manhão? Pô, se esse cara estiver aí, eu vou matar ele. Porque esse bicho tá só escutando quietinho, fingindo que não tá aí. Acho que ele não tá, não. É assim que você quer que eu fique acordada, né? É, meu filho. Eu já vou, já vou. Eu já vou ficar contigo, já vou. Tia, só tá resolvendo uma coisinha. Que vozinha, hein, meus amigos? Meu Deus do céu, Fia. Nasceu com a voz já arranhada, hein? Tá louco. Para, D.K. Olha. Que estripulícia é essa, meu Deus do céu. Você é muito feio. Você botou essa roupa aí pra banhar nesse lago aí cheio de mijo, foi? Eu vou na palha. Nessa poça de água aí cheia de mijo, foi? Vai lá, toma banho lá, vai, fedorenta. Deixa minha moto aí, Milena. Deixa minha moto aí, deixa minha moto aí. Arroba a moto dele, tia. Arroba a moto dele. Não pega. Não pega, não pega. Se você pegar, a bagulha fica... Arroba a moto dele. Arroba embora, tchau. Ó, isso mesmo. Ó, o bagulho é o seguinte. Vou continuar aqui a história. Aí, beleza. É isso, basicamente, tá? Aí, o que que pega? O que eu queria falar contigo? É assim, basicamente. Eu arrumo uma namorada, um dia antes ela tá solteira. Aí, começa a apostar indiretinho. No outro dia, ela arruma um namorado, tá ligado? Que na maioria das vezes é irmão ou primo. É mentira dele, irmão. É mentira dele. Beleza, acontece isso. Suave. E aí, o que que acontece? Ela, tá? Eu estou dizendo que isso acontece. Ela quer acabar com todos os relacionamentos que eu tenho depois dela. Porque essa menina tem algum amor reprimido por mim, entendeu? Tá, mas eu quis acabar com essa aí porque essa é a menina que me procurou. Então, assim, isso tá errado, viu, Maia? Porra é tiririca, gente. É o meu cachorro. Isso aí tá errado. É o cachorro. Suave? Só pra te deixar claro. Sabe o que eu acho? Que se, assim, a Milena desaparecer nos próximos dias, não quero ver família chorando. Não, não tenho nada. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Olha. Vamos ver, então. Mas o que ela fez, velho? Ela não fez tudo. Ué, o que ela fez é que ela quer acabar com tudo que eu... Não, calma aí. Vamos lá. Vocês têm contato por quê? Acabou, acabou, pronto. Ué, porque ela fica se querendo para mim. Simples assim. Não, mentira. Ela não fica se querendo, não. Ué. Ah, não tá? Não tá? Eu acho que isso aí é amor. Ficou com dois irmãos. Dois irmãos e um primo. Feão. Eu vou lá, viu, Maia? O que eu quis dizer era isso. Não me rela, Milena. Eu vou te matar, mano. Vai, mata. Vou te matar, Tio. Olha. Vem cá. Sempre me mata. Pô, vai, sério. Me mata. Vai, não. Toma, bem no meio da sua fuça aí. Paz, cara. Me rela pra você ver. Eu vou lá, viu? Mas essa é a visão, tá ligado, Maia? Conversa com ela aí, porque você já tá feião. Pode crer. Você tá prejudicando meus relacionamentos. Porque todo relacionamento que eu adquiri, depois que eu obtive essa relação tóxica com essa menina aí, papo é reto. Tá me prejudicando. Tô falando sério. Pega, pega tu. Ei, tu quer, entendeu? Eu não quero. Eu não quero. Eu vou embora. Eu não quero. Complicado, viu, rapaz? Bem do complicado. Caraca, velho. Terceira a relação já, mano. Depois da... Ó, até crachei, velho. Depois da Milena já teve duas, né? As duas ela acabou, né, mano? O que que é isso? Olha. Ah, não. É sério? Ah, não. Isso aqui tá errado. Não, 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 não. Agora? Hora dessa? Desculpa. Pra parede, não. Tá assim. Não tá legal, velho. Ui, quase matei o cachorro. Eita, estelinhão. Cachorrinho feio, hein? Parece teu pai. Esse aqui. É o melhor, entendeu? A viatura não passou aí na frente? Várias paradas aqui, hein? Quebrada. Vários bagulhos zoados. Aumentário todo bugado. A Petrícia tá aí? 4, 07. Vem cá, Peps. Eu não sirvo, não? Ah, não. Tá de boa. Caraca, pai. Eu achei que... Oi. O que que deu? Eu olhei a Tia Ju e achei que era tua ali. Oxe. Tá louco. É que eu confundi o chifre. Vamos lá. O chifrinho ali. Ai, cara. Sacanagem. Faz um encomendo aí pra mim, fazendo um favor, Petrícia. Uma G3. Ih, boa. Só uma G3? Só uma G3, só uma G3. Tá, vamos acertar nossos valores. Deixa eu só jogar fora aqui o que eu tenho aqui. Pode ir falando aí. Pô, você não quer comprar do pessoal do Rocha, não? Obviamente, a soldada é missão cumprida. Vem, ô, Bicó. Fala. Você não quer comprar do pessoal do Rocha, não? Comprar o quê, cara? G3, cara. Ai, negócio de comprar de munição de Rocha, pô. Nem munição não, quero é arma, negócio de munição. Você tá suído? Eu tô falando G3, cara. Cara, burro, mano. Você tá falando G3, ô bicho burro? Fala, Petrícia. E aí ele fica enchendo o saco no meu pé dos ouvidos. Ai, chato. Você vendeu, Petrícia? Não paga 55 mil aí, podendo pagar 35, bicho. Você vendeu, Petrícia? Vendi. Pra quem? Ai, pra pessoal. Pro pessoal da Midnight, que é o pessoal que tá na Groove. Pois é. Aí o careca mamou. Exatamente. Fala. E eu dou disso aí 3 da tarde, tá, gatinho? Não tem nem essa comigo. Tá bom, gatinho. Ó, 64 mil, dinheiro de todas as entradas. 64 pessoas vieram pro bailão. Todas as entradas, tá. 450 mil da RPG, mais 3 munições. Tô te mandando 250 e tirando meus 200. Por que seus 200? Só pra eu entender. Porque você pegou de mim. Eu peguei de você o quê? 200 mil emprestados. Naquele dia. dinheiro, não deixa esse cara aí com dinheiro não. Ah, é? Eu tô deixando caixa com ele. Eu não tenho nada. Meu Deus. Ó, Gugu, diferente de você, eu já estou com 12 milhões aqui na conta, tá ok? Minha gestão é diferente. Certinho. Certinho. Mais alguma coisa, Petrícia? Não. Encomenda lá pra mim, então, uma arminha. Se você arrumar mais 10 RPGs, eu vou entre as 10 RPGs, mano. É? Pois é. Tem mais máfia querendo, mais gente querendo. É, vai arrumar isso aí. Tá. Tem que ver com fornecedor. Você entendeu, então, o que eu disse, né, Peps? Encomenda aí pra mim uma G3 e só. Fechou? Suave. Algum problema? Munição, você tem? Na moral, eu comprei essa G3 aqui. Eu já estou com ela, acho que há 7 dias, mano, ó. Bota a fé. Bota, bota, bota. E não perdi. Te dá um presente aí pra você, ó. Silenciador. Ah, eu precisava falar com você. Apesar não, eu te marquei num negócio lá no TR e depois você vem. Tá suave. Ai, Paolo. Ai, Deus. Vem cá, DBTzinho de leves hoje, pode. Fica zoando o Marcorno aí, tudo que vai e volta. Até onde eu entendi, ela tava dançando com o irmão dela. Beleza. Não fui corno. Eu confio no meu taco, tá ok. Agora, a questão é, tropa. Ela me fez ali, hein? Ela quis me deixar fracão, entendeu? Ela me fez... Como se eu saísse errado. E não é assim que a banda toca. Ai, eu preciso espirrar, velho. Vem. Ai. Ai. Sai, louca. Tô bem. Tá, deixa eu... Vou guardar... Acho que limparam o baú. Vou guardar essas 150 munições aqui. E um silenciador. Eu preciso comprar um kit. E só.